A CIDADE NO BRASIL 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 Para trazer a Tua Palavra, Senhor Vou levar a Tua Palavra aqui Para que vije No nome de Jesus Cristo De fazer a Tua Palavra, Senhor com alegria, com amor, Senhor com servida, com sabedoria, com inteligência com amor do Senhor, Pai Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai toca a Deus, toca, Pai, no coração de cada um de nós, Senhor Senhor, é que nos dá uma decisão, sabedoria Senhor, calma, Senhor, para ouvirmos para entendermos aquilo que é a palavra do Senhor, primeiro e sempre, nessa noite Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai se agradeça, Deus, no nome de Jesus no nome do Pai, do Espírito Santo Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez Amor, aleluia Salve, 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 salve Aleluia 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 Que é a alma em mim O que é a senhora que eu morro O meu povo, a memória e o Senhor O que é a saúde de mim Cristo é o que eu morro O que é a senhora 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 que eu morro Amém. 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 Só mais grande 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 Grande, 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 grande. Grande Senhor, imputindo o amor, a cidade do nosso Deus. O monte, a alegria de toda a terra O grande é o Senhor E que nós temos a volta E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, pra te ver e nos constar E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, pra te ver e nos constar E que nos ajuda contra o inimigo E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, pra te ver e nos constar E que nos ajuda contra o inimigo Por isso, pra te ver e nos constar Por isso, pra te ver e nos constar E que nos ajuda contra o inimigo 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 E o Senhor, só que uma surpresa tem o sonho da lenta E o Senhor, e o Senhor, que amor Vemos tudo e a nova vida a crescer E a vida a sentir a forma de nossa cidade E o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, e o Senhor Só tu és o teu excelente, sou em toda a terra Vemos tudo e a nova vida a crescer E a vida a sentir o amor em nossas vidas Corriamos em teu infinito amor E o Senhor, 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 e o Senhor Amém. 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 Amém.